Turn down for what? Show de bola Show de bola rapaziada, vamos explicar aí pra vocês É o seguinte, nós vamos pegar aí Uma faixa de troféus que a gente queira Copiar um deck No meu caso eu vou copiar do pessoal aqui do meu clã O Tato vai copiar dos amigos dele É isso né Tato? Isso aí, a galera aí dos meus inscritos aí Que tão lá no meu Facebook É isso aí, então eu vou passar pra ele uma faixa A gente vai copiar e aí a gente vai batalhar Antes de mais nada Eu já queria parar, para, para tudo, para tudo Vamos todo mundo Dá um liga aqui embaixo na descrição Tem o link dele, então assim que o vídeo Acabar, já clica aqui embaixo na descrição Já vai lá pro canal dele Tô indicando pra vocês aí pra rapaziada Porque o cara é muito fera e eu quero que vocês vão lá Se inscrevam, mete uma hashtag Vim pelo Bruno Clash que ele vai comentar lá Rapaziada, é isso aí né Tato? Com certeza, digitou a hashtag Show de bola Vai ter a resposta garantida lá galera É isso aí, então vamos lá, vamos fazer uma batalha da hora aqui É, o Tato tá aqui no meu clã Veio aqui curtir uma zoeira né Tato? Uma zoeirazinha básica aí né De boa Final de semana e tal Tranquilão Então é isso daí Eu queria cara, pegar na faixa aí de 3.300 a 3.400 Tá bom Acho que tá uma faixa um pouco mais próxima do que eu tô aqui Tá bom, eu vou pegar uma faixa de 3.700 a 3.800 Beleza, show de bola Então eu vou pegar aqui um cara aqui Vou copiar pro meu terceiro slot De deck Bom, vou pegar aqui Deixa eu ver do O Zumaki Vou aqui no Zumaki Nem vou olhar o deck dele Só vou copiar Ele vai fazer o mesmo Vou pegar aqui o do Rô 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 Matheus Boa, show Deixa eu ver o deck Nossa Que comédia mano Você vai dar risada na hora que eu for com o deck Vai ser engraçado Eu não quero nem ver o deck Vai ser uma surpresa pra mim também Vai ser engraçado Então vamos lá A gente vai fazer uma zoeira aqui Vamos batalhar e vamos ver o que vai dar Na sequência Vocês vão lá no canal dele Como eu falei Pra ver a continuação lá A revanche Ou a continuação Pra ver quem ganhou nos dois Quem ganhou aqui E quem ganhou lá Né não? Com certeza, algo bem curioso Quem sabe aí Talvez eu seja humilhado Quem sabe Que é isso? Difícil hein rapaziada Tata é ligeiro mano Então vamos lá Vou chamar aqui É isso aí Mandando um convite aqui E vamos lá Vamos simbora Só aceitar É isso aí Estamos aqui ó Já tá A galera tá entrando lá pra assistir já ó Já tem uma galerinha entrando E agora você vai dar risada Pra colocar o deck aqui Que isso velho Vamos lá Vamos simbora aqui Já vamos descer isso daqui Vamos lá Brunão Que deck é esse velho? Nossa Também tá assustado Ih mano Não, não, não Você é louco Sai daí Pera aí Vamos tirar aqui no deck Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa bacana aqui Flashback Vamos lá Nossa velho Olha esse deck velho Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer aí Ai fiz merda Olha a merda que eu fiz Ai você viu a merda que eu fiz? Que bosta Esse é aquele momento que você tá jogando contra um cara Um adversário E você manda pra ele risadinha Falando Toma trouxa Fez merda né Vamos ver se a gente Se livra desse gigante Que gigante é meu Um hit Um hit gigante Nossa Não, não, não Nossa Mentira Mentira Vamos lá Pronto Você não faz ideia do deck que eu peguei velho Meu Deus Quero só ver mano Olha agora Que isso? Flashback? É então Flashback Ah mano Não acredito Pra galera aí que não tem entendido Flashback é porque na partida Foi algo parecido Tem que ir lá no canal pra ver Mas olha a diferença aí Vamos ver o que vai dar Nossa Mentira Ah não Mentira 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 Nossa mentira Sai 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 Vai Vai Aê Menos mal Ah não Não Sai Sai Filha da mãe vai dar bastante dano ali ó Bastante dano Nossa Sai Ô filha da mãe conseguiu tirar Quase empatado ali a partida É rapaz Aqui tá bem complicado Por que eu fiz isso? Porra nem pra pegar um deck com veneno também de novo É verdade Quem tá usando o veneno? Ah tá difícil o negócio Vou botar no veneno o deck aí viu Veneno é muito importante Veneno é a nova carta É a carta da nova geração As princesas vão sendo lá É Vamos Não vai ficar no zero a zero ali Nossa Tá com vantagem muito aí de elixir pelo amor hein É Uma vantagenzinha pequena Vamos dizer assim Não tem que tirar essa vantagem aí Vamos aqui Vamos tirar Vamos Tirei a outra também A filha da mãe A filha da mãe Não deu pra tirar as duas Vamos lá Vamos ver aqui o que vai acontecer Ah não Não faz isso Pra que isso Vamos lá Bruno Que ignorância mano Vamos dar um suporte aqui pra essa mosqueteira Nossa velho Caraca Nossa mano Meu Deus o que vai acontecer? Jesus Tá bom Vamos, 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 vamos Opa Aqui Será que vai dar boa? Será que vai dar boa? Meu Deus Nossa Temos que tirar esse gigante daqui urgentemente rapaziada Meu Deus Será eu? Nossa que treta Olha tá uma briga de força ali mano Ah sim Vamos lá Opa a princesa virou na torre Ah não Não Nossa ferrou Pelo visto Torre down Ah mentira Mentira mano Que treta mano Eu tenho uma desculpa aqui Eu sabia mais ou menos jogar esse deck Porque o meu deck que eu jogo desafio É parecido É peca entre as mosqueteiras e mineiro Puta Então eu já tenho mais ou menos uma ideia de como jogar cada uma pra cada lado Nossa filha da mãe Eu peguei de novo o mesmo deck com o Spark hein meu É Só porque eu falei lá no vídeo dele eu falei Eu tava com o deck do Spark até um tempo atrás Depois eu mudei pro deck aéreo Nada a ver com o que eu joguei as duas partidas Mas foi engraçado Legal voltar a jogar E a zoeira ficou bem bacana Bruno Ficou legal Ficou legal Rapaziada voltando aí Convidar vocês a conhecer o canal do Tato Vocês aí que não conhecem ainda Já vai lá Já se inscreve no canal dele mano É um canal muito top O moleque vai crescer muito Merece É trabalhador aí Tá na correria Trazendo vídeo da hora Muitos vídeos engraçados aí né Né não Tato? Com certeza aí Estamos fazendo vídeo pelo menos 3 vezes na semana Segunda Quarta E sexta Porém essa segunda-feira não vamos ter vídeo É vamos postar esse vídeo aqui Vai ficar da hora E aí vai pegar bastante views aí A galera vai apoiar bastante Vai meter hashtag Vim pelo Bruno Clash E é isso aí Espero que vocês tenham curtido aí Tem um like galera aqui e lá Mete um like aí mano É isso aí Não me venham com um papagaiada Se você veio pelo canal do Tato também Se inscreve aqui também rapaziada Com certeza E galera que tá chegando aí no canal Vai ser uma quantidade pequenininha eu acredito Não Qualidade 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 É isso aí Bruno Então é isso aí Agradeço aí Tato Valeu pela oportunidade aí Pela zoeira As considerações finais são Muito obrigado mais uma vez aí É isso aí Tamo junto Quem sabe uma próxima vez aí você Tamo junto sempre Consegue aí dar reviravolta É verdade Rapaziada muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Tamo junto sempre É nóis Um abraço Fui